Hoje eu acordei chorando com saudade de você, meu bem Onde estás agora, amor? Sem você não sou ninguém Sou um pobre sonhador, companheiro da solidão Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração A saudade que eu sinto agora é tão forte, meu amor Porque estou sozinho, sem teus carinhos, chorando agora estou Sou um pobre sonhador, companheiro da solidão Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração